Como se chama? Chacocheios Sacocheio.tv Puta, tem mais um Puta que pariu Tem mais um saco cheio por aí Que é inacreditável Pô, como eu queria ter mais tempo hoje, hein, cara Puta que pariu Tem mais um saco cheio por aí Que é inacreditável também A situação toda é inacreditável O que aconteceu, cara? Do nada Eu não sei o que caralhos ocorreu Mas do nada O meu canal de cortes É o Sacocheio Clipes no YouTube Simplesmente lançou um vídeo antigo De 2020 Do nada Sabe o que eu achei que aconteceu? Eu tava dando uma olhada nos meus vídeos antigos Que estavam privados no Sacocheio Clipes Porque eu queria desprivar os vídeos onde eu falo mal de stand-up comedy Porque na época Como eu ainda queria ser um stand-up comedian Eu tinha o rabo preso E aí Lembra naquela época Em 2020 Eu falei umas merda de stand-up E aí Os comediantes ficaram muito brabo comigo E eu naquela época Meio fragilizado Um garoto cheio de sonhos Eu pensei Pô, eu não quero Pô, eu quero fazer isso também Se eu Se eles Ficarem brabos comigo Porque eu falei mal de stand-up Eu não vou ter oportunidades na área Então eu vou privar esses vídeos Aí eu privei os vídeos Porque eu ainda queria um lugar ao sol Neste mercado Agora o tempo passou E eu não quero mais um lugar ao sol Neste mercado Eu estou muito bem Muito feliz aqui no meu estúdio Fazendo esse programa Eu fui lá nos meus vídeos do passado E comecei a desprivar os vídeos Que eu falava Sobre stand-up E aí Eu não sei o que caralhos aconteceu no meu canal Mas Um dos vídeos que eu desprivei Desprivei Era um vídeo de 2020 Quando eu estava numa kitnet Quando eu tinha acabado de mudar aqui pra São Paulo Que eu falo sobre o Nubank Só que o YouTube Ao invés de só desprivar o vídeo E deixar ele lá Ele Ele postou Como Ele postou de novo Apareceu no feed das pessoas Como ele tivesse sido Uploadeado na hora Entendeu? Eu não entendi o que aconteceu Ele estava privado Ele estava privado no meu canal Aí eu estava desprivando vários vídeos antigos E um deles foi esse Só que o O YouTube Eu não sei explicar o que aconteceu Acho que você Entendeu o que aconteceu Foi o que aconteceu Aí o que aconteceu O Luigi Reagiu Reagiu A esse vídeo Então Tudo se torna Mais engraçado Quando você Sabe Que esse Que esse Que esse trecho É de um programa De 2020 E as pessoas Estão reagindo E falando sobre esse vídeo Como se fosse de agora Mas Quem fez esse vídeo Ser publicado Foi o YouTube Ele está publicado Desde 2020 Esse vídeo O YouTube Republicou ele Não sei como Não sei o que aconteceu Eu não sei Não entendi o que aconteceu E aí O YouTube O YouTube O Luigi Reagiu Eu nem assisti Porque Eu não quero Ouvir minha voz Eu não quero Eu não quero Me ouvir Mas Ele reagiu E ele botou O título Com os seguintes Seguintes dizeres Petri declara guerra A fãs de banco digital E aí Eu vou passar um trecho Para você ver Tri contra banco digital Todo mundo sabe Que banco digital É Em tese Em tese não Na média Uma empresa satânica Vamos ver aqui Limitado Pode fazer Quanto a gente quiser Pode sacar Quanto o dinheiro quiser Tá E como é que Vocês estão pagando O cara do chat Que me responde Em um segundo Como 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 Por favor Alguém Alguém me explica Então esse era o início Do Nessa época eu botava Um trecho Antes de começar o vídeo Um trecho que eu achava Que podia ser interessante Tá bom Então esse sou eu Na kitnet em São Paulo Tinha acabado de me mudar E eu tava fazendo meu programa Como eu sempre faço Falando bobagem Criando cenários Criando cenas Tentando emplacar a piada Delas Esse sou eu Eu sinceramente não quero ouvir Porque eu me odeio muito Nessa época O jeito que eu falava O jeito que as minhas ideias Como as minhas ideias saiam Eu ainda tava achando Que eu queria ser Stand up Comedian Então era sempre tentando Encontrar uma premissa Uma ideia O negócio Eu não gosto muito Dessa época Da minha vida Então eu não quero ouvir A minha voz Porque senão eu vou ter Um trauma que eu vivo Eu vou ter um problema Eu vou começar a tremer Tá bom Mas basicamente Só eu falando Tentando gerar Uma premissa Cômica Sobre Bancos digitais Mais especificamente Sobre o Nubank Eu não sei O que o Luiz falou Eu acho que ele só riu Porque ele é de boa Quem O problema é o público dele Também Então eu tô tentando Render O assunto Porque é assim que esse programa Funciona Qualquer coisa que você jogar pra mim Eu vou pegar E vou tentar Fazer malabares Então naquele momento O que surgiu na minha mão Foi Nubank Vai Improvisa E aí você vai improvvisando É assim que esse programa funciona É assim como ele funciona E aí Eu Separei Alguns comentários Nesse vídeo E sabendo que esse é um vídeo de 2020 Antigo pra caralho Fica tudo mais Incrível E mais divertido Aí o Olha os comentários Que surgiram Nesse vídeo Dado esse contexto Que eu expliquei O arroba Gabigol contra Ele comentou Não sei se o Petri Tá atuando Ou saiu do armário Ele não era o cara Mais ponderado Mas também não era Essa Attention Whore Aí o Vinicius Vinicius Souza Comentou Ele sempre foi De extrema direita Vocês Que se iludiram Cara Que loucura Aí o Omário Live Ele comentou O Petri O Petri É Proud Boy Desde antes De Charleston Quem é Charleston Tem até tatuagem E fica de trololó Com o fundador Dos Proud Boys Do Ex Do Ex Aí o Matheus Que é um dos nossos Só mandou O Tigrinho Assim cara Quando você vê Esse tipo de coisa Só manda o Tigrinho Que aí quando eu ver Tá lá um dos nossos Tá lá um dos Sacos Viu? Caralho É sempre Chaco Então a partir de agora É Chaco Você É um Chaco lover Tá bom? Tá bom? Esse é Esse é nós Esse é o nosso nome Esse é o nosso grupo E agora oficialmente Nós viramos um grupo E oficialmente Agora nós estamos Na nóia Brincando Mas esse Tá bom? Você é um Chaco Você é um Chaco lover Então quando você Vê esse tipo de coisa Acontecendo Só manda o Tigrinho Ou a pegada E aí Quando Quando alguém Daqui Entra lá e vê O que tá acontecendo Ele vai ver Lá você Botando uma pegadinha Ele vai Tá lá um dos Chacos Nós somos todos Chacos Tá lá um Chaco Eu sou um Chaco Ele é um Chaco Então sempre que você Mandar um Tigrinho Ou um Pezinho A gente vai saber Que os Chacos estão aí Não precisa fazer nada Entendeu? A gente não vai fazer revolução A gente não quer mudar o mundo A gente não quer que ninguém Mude nada A gente não quer matar ninguém A gente não quer que ninguém Mude nada A gente só quer Mandar pequenos sinais De fumaça Para nós mesmos Então Esse é o nosso sinal de fumaça Você é um Chaco Chaco seio Você é um Chaco seio Então o Matheus mandou Um sinal de fumaça Portanto Ele é um Saco cheio Agora eu falei certo Ah vai tomar no cu Ah quando eu quero falar errado Eu falo certo Cabeça não tem sentido nenhum Cara Chá Agora eu quero falar Chaco seio Eu não consigo Agora eu falo Saco cheio Próximo Próximo O Kiza Merros Quilaje Quilaje Sei lá Ele comentou Nem sabia que esse Petri Ainda existia na internet Chatão E alguém respondeu Velho e ultrapassado Mais um frustrado O ArrobaT9 Brand9 Ele comentou o seguinte Isso aqui é bom Petri comprou o curso do Monarque Só pode Banco não presta mesmo Mas esse tipo de discurso É coisa de ignorante Religioso Que discurso cara Que discurso cara Eu lembro Eu lembro que basicamente O que eu Onde eu tava tentando Achar a graça da situação Era Eu criei uma cena Onde o dono do Nubank Hoje Ele era muito pobre Na sua infância E o sonho dele Era ter o dinheiro De todo mundo Essa era a premissa Cômica Do que eu tava fazendo ali Então eu achei que seria engraçado Se eu imaginasse Um colombiano Pobre Com esse sonho Porque normalmente Tem que explicar Tem que explicar as coisas Para as pessoas Normalmente o sonho das pessoas É jogar bola É ser pintor É ter uma empresa É trabalhar não sei o que Quase ninguém Ninguém tem o sonho de Eu quero ter o dinheiro De todo mundo Então Quando eu Pensei nisso Eu pensei Pô isso deve ser engraçado Se eu falar sobre isso Deve ser engraçado Criar a história De um cara Que o sonho dele Era ter todo o dinheiro De todo mundo Porque ninguém tem esse sonho E aí eu falei sobre isso Foi essa Esse foi o beat Que eu criei Nesse trecho Específico Só que pra esse cara Isso é um discurso O Já Traço Ir Ele mandou Espírito do Mario Schwarzman Tá perturbando a mente Do Petri Parece às vezes Eu não quero dizer nada Mas Nesta época Mario Schwarzman Não era um espírito Aí o arroba Vi Não A Vitória Venus Ela comentou O Petri Tá bem psicologicamente? Aí o cara respondeu Definitivamente não Aí o Mario Lee Live Botou Nunca esteve Tá monarcando aos poucos Aí o Victor Voltou a responder O autor do post O cara Tá numa Aleatoriedade louca Você tá vendo Como é que o Como é que as pessoas Reagem Quando elas veem Algo aleatório Tá vendo? Se as coisas não tiverem Início, meio e fim Elas não tiverem Tintinho por tintinho Explicadas O cara buga Ele não entende Ele não entende Ele não entende Como que um cara Que tem um programa de Duas Três Quatro Cinco horas Sozinho Consegue manter Um programa desse sozinho Por quê? Porque eu Sou aleatório Eu obrigo O meu cérebro A ser aleatório Eu preciso Pensar coisas aleatórias Senão Eu termino tudo O que eu tenho que falar Em dez minutos E é o fim Do meu programa Por isso que eu tenho Um programa De variedades Esse é o meu programa De variedades É sobre Assuntos aleatórios Tá bom? Eu posso ou não posso? E aí Eu vi Aí cortou aqui Vamos ver o próximo O caminho Iluminado Ele Ele comentou o seguinte Ah, mas peraí Aqui no No Naquele comentário Que o cara falou Eu comprei o curso Do Monarque Temos vários Chacos feios Nos comentários Aí o caminho Iluminado Tem horas que o Petri Ativa o modo Camarada Tem horas Que horas Que Nossa, peraí Tem horas Que o Petri Ativa o modo Camarada Tem horas Que horas Que Petri Cai na lábia Do Monarque Enfim O Petri É uma Metamorfose Ambulante KKKK Aí O Guaxinim Que eu acho que ele é do grupo aqui Ele escreveu Esse vídeo é de 2020 E aí Ele respondeu Para o Guaxinim E tá bom E aí O Luiz Inácio Respondeu Isso se chama Uma pessoa normal Cara Aí alguém respondeu Ele é bom Em dar corda Para maluco Mas no geral Ele tem umas Ideias erradas Mesmo Aí o Space Cyborg Comentou E tem quase Todas as horas Que o Petri Joga pelo lado Que paga Ele melhor Aí o Rafa Fontana Comentou Pensei a mesma coisa Aí o Werewolf Respondeu Mas mesmo assim Ele quer ter uma Opinião formada Sobre tudo Aí o LGzinho Comentou Não tem jeito O chat do Luigi É inimigo da ironia Simplesmente a galera Mais chata do planeta Aí o VVV Comentou Não existe lado Ou modo Camarada No Petri Simples Assim Isso aqui é loucura Dá uma ligada O LMMX Underline Todo banco É ruim Mas esse Petri Consegue ser patético Até tacando pedra Em banqueiro Aí Ele mesmo Se respondeu O problema Das críticas Do Petri É que ele Sequer sabe Sobre o que Tá falando Certa resposta É muito ridículo Querer ser o liberalzão E depois Ficar com esses discursos Contra banco Aí Anda demais Com o monarque E ele se autorespondeu Tudo certo Tudo certo Mas pra que escolher Ser mais enganado ainda E perder mais dinheiro ainda Com bancos tradicionais Você vê que tá todo mundo Na paranoia né Tá todo mundo Numa noia Eu já sei o que deve ter acontecido Provavelmente eu falei Em tom de piada Que eu prefiro pagar Que eu prefiro pagar Mais no banco tradicional Do que no Menos No Nubank Porque eu não confio Nesses Nubank Não é que eu não confio Eu uso Nubank Desde aquela época Eu tô cagando Não é que eu não confio Mas na hora Parecia engraçado Falar isso Eu devo ter falado Como um exagero Cômico Que eu prefiro pagar Menos num banco Mais num banco Que aparentemente Não me engana Eu acho que devia ser Por aí que eu tava falando E essa devia ser a graça Mesmo Tipo esse cara Ele sabe que os dois enganam Mas ele tá tão irritado Com o Nubank Que ele prefere pagar Mais pra um banco tradicional Essa era a brincadeira Provavelmente ele não entendeu Isso aqui Mas isso aqui é louco Bicho Isso aqui é louco Você vê que a gente Tá vivendo numa esquizofrenia Coletiva cara Tudo que a gente passou hoje É loucura completa Loucura completa Doideira E acabou Esses foram os Os comentários Então foi isso que aconteceu Cara Luide reagiu A um vídeo meu Que saiu Não sei porque caralhos De 2020 Caiu no feed Foi postado de novo Não entendi Bolhufas E deu isso aí É O que mais que nós temos No Saco Cheio por aí Você está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro Nós também Então desliga o YouTube E vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade Rádio de verdade Rádio de verdade E aí